Olá, alunos e alunas do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Aberta do Brasil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Estamos iniciando a apresentação da componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica. Inicialmente, apresentaremos a equipe pedagógica que elaborou todo o material e fará todo o esforço para que você obtenha um sucesso muito bom nesta componente curricular. Eu sou o professor Francisco Romildo, sou professor de Matemática na Rede Estadual e destaquei ser professor de Matemática pela importância de saber que estamos estudando uma componente curricular de Metodologia Científica, que vai estudar Filosofia e Ciências, com alguém que é da Matemática, que tem formação em Matemática. Contamos com a tutora professora Maria Aparecida Cruz, ainda com a tutora Kelly Jean Tenório Priston e esta equipe que vai conduzir esta componente curricular. A apresentação da emenda, o conhecimento humano, possibilidade, origem e forma, ciência, conceito, classificação e características, métodos das ciências, leis e teorias científicas, metodologia do trabalho científico, planejamento, coleta e análise de dados e apresentação, conceito, fundamentos e classificação de pesquisas, elaboração de projetos de pesquisas e avaliação de pesquisa. Objetivo geral, compreender e aplicar os princípios da metodologia científica, visão da produção do conhecimento, bem como capacitar o aluno a atuar de forma crítica nos meios profissional e acadêmico, propiciando a identificação da relação entre a metodologia científica e as mudanças no desenvolvimento da sociedade. Objetivos específicos, distinguir ciência de outras formas de conhecimento, entender a importância da ciência para a compreensão da realidade, entender o que é método científico, seus tipos e procedimentos, capacitar o aluno para a elaboração de trabalhos acadêmicos pautados nas normas da ABNT. A metodologia. Ao longo deste curso, serão utilizados os recursos didáticos da EAD. Cada módulo será vivenciado através do acesso no AVA, com apoio de vídeos, textos, slides e fóruns. A avaliação será composta da participação no AVA, presencial e final. Nosso compromisso, ou seja, nosso contrato didático para esta componente, está aqui exposto. Caro aluno, você não terá um pitbull no seu encalço para que cumpra o seu papel de estudante. Mas, o que pode contribuir a um desempenho satisfatório? Certamente, a elaboração de uma agenda diária de acesso ao AVA. A equipe de apoio. Toda a equipe pedagógica prepara as atividades na perspectiva do seu sucesso. Caso entenda interessante, faça sugestões e apreciaremos com a devida atenção. A avaliação, a componente curricular, como parte do curso, segue a regulamentação já definida para a modalidade EAD e está no contrato didático deste curso. Assim, evite o momento das 23h59 para as postagens. Nestas horas, a conexão é cruel e o final pode não ser o esperado. Portanto, faça seus envios com antecedência. Uma dica, continue sempre explorando todos os recursos do ambiente. Visite cada compartimento. Fique atento aos horários dos chats e antecipe as suas postagens. A bibliografia nos traz alguns itens que são fundamentais, como elaborar monografias, etnografia da prática escolar, pesquisa, propostas metodológicas, pesquisa participante, repensão da pesquisa participante, metodologia científica e ciências sociais. E nós chamamos a atenção para esse quadro que aponta na direção das pesquisas ligadas à pesquisa participante ou à pesquisa ação. É um pouco o caminho das pesquisas no campo da educação que, em geral, resultam em trabalhos com inserção social muito forte. Num momento em que você pode interferir nas mudanças na educação e esse trabalho de conclusão do curso pode ser bastante produtivo e ter uma importância social muito grande. Como recado final, nós alertamos para a importância da metodologia científica no curso. Ela sistematiza os estudos através de uma base teórica que é fundamental. Participar de congressos e publicar é mostrar ao mundo sua pesquisa e a sua produção acadêmica. Tornar-se pesquisador ou pesquisadora. É preciso publicar em congressos científicos. Preciso publicar em revistas com classificação com quales. Isso te garante, te dá uma autonomia, isso te dá legitimidade enquanto pesquisador. Este era o recado. Conte com essa equipe pedagógica e estaremos juntos. Valeu fera. Muito obrigado por sua atenção.